Bolsonaro, né? Lascou comigo, lacou comigo Bolsonaro, né? Não adianta, meu querido, agora não adianta amanhã Agora não adianta amanhã Agradeço do fundo do coração a todos vocês A fé, a esperança que estão depositando em mim Ah, estamos tudo lá, lá nas caras Eu peço a Deus que nunca desvie do caminho que me tremei O que é crime, pessoal? Se o político soubesse o tamanho da emoção e da satisfação Que é o momento quanto esse deixarei o de ser com a bombinha